Olá, boa tarde. O clima aqui na Praça dos Três Poderes começa a esquentar. A movimentação aumentou bastante desde cedo. São turistas, curiosos e jornalistas que vêm para assistir a cerimônia de posse da Presidenta da República. Aqui na praça as pessoas devem se concentrar para o momento histórico. É o discurso da Presidenta da República a população que veio assistir a posse. O discurso é realizado ali no parlatório, na frente do Palácio do Planalto, por volta das quatro e meia da tarde. O primeiro pronunciamento no Congresso Nacional é dirigido à nação e deve mencionar os objetivos, os compromissos, as metas da Presidenta da República. Já o segundo discurso aqui, na frente do Palácio do Planalto, é uma saudação. É o primeiro contato direto entre a Presidenta da República e a população brasileira. Agora a gente vai conversar com a repórter Luana Karen, que está na Catedral Metropolitana e tem mais informações. Luana. Boa tarde, Carolina. Boa tarde a todos. A Presidenta Dilma Rousseff deve chegar à Catedral de Brasília às duas e quarenta e cinco da tarde. Aqui ela entra no Royce-Royce presidencial e segue para o Congresso Nacional, onde será a impulsada. E o Royce-Royce já virou um símbolo da posse de presidentes. O carro foi fabricado na Inglaterra em 1952 e hoje só participa de ocasiões muito especiais, como a posse de presidentes e o desfile de sete de setembro. O primeiro presidente a usar o Royce-Royce foi Getúlio Vargas no dia primeiro de maio de 1953, nas comemorações do Dia do Trabalhador. E daqui a pouquinho, a um e meia da tarde, começa o programa especial da NBR com todas as informações sobre a posse da Presidenta Dilma Rousseff. Luana Karen, NBR, na posse presidencial.